O rei da sofrência, gente! Despedida de sofrimento! Uma letra triste, né? E você canta aí um negócio que eu quero saber, assim, se já rolou na sua vida, se você já chorou beijando. Eu ainda não, mas fala isso na música, né? Eu acho que é uma boa inspiração, assim, pra você que tá sofrendo por alguém, meu, sofre por essa pessoa, mas sofre por essa pessoa beijando outra pessoa, que aí o sofrimento vai acabar, porque tem que rolar sempre a despedida de sofrimento, não é mesmo? Então faz aí, como é que faz? Como é que é uma pessoa que chora beijando? Eu quero aprender. Eu queria saber também, mas... Eu quero aprender! Faça um gif disso, por favor, tá? A sofrência está em alta, aliás, a sofrência está sempre em alta, sempre vai ter quem chore. Acho que todo mundo gosta muito de sofrer, pelo menos ouvir música se sofre. Eu, às vezes, eu não sei o que acontece comigo. Eu sou muito daquele momento que, por exemplo, eu já tô triste, o que eu vou fazer? Ouvir música pra sofrer mais um pouco. Por que a gente faz isso com a gente? É, eu acho que é o boicote, né, que a gente faz pra gente. Não, o Ava tá rindo porque ele sabe que é verdade. Ela tá rindo, né, Rua? É, a gente é assim, é o nosso jeitinho. É, o nosso jeitinho. Pra quê, né? Por que a gente é assim? Pra quê? Agora, preste atenção. Se você é de casa, está mal, sofrendo por amor, não pense duas vezes. Ligue para o consultório do Dr. Felipe Araújo. Ih, olá! Não, eu não estou brincando. Isso não é um teste. Foi ele mesmo quem postou. Roda aí! Dez a cada dez médicos afirmam que 1. Se você não estiver normal, para, você tá mal. 2. A saudade é inimiga do seu grão. E 3. Se persistirem os sintomas, o Felipe Araújo deverá ser escutado. É, né? Hum... Já tô... Se persistirem os sintomas, o Felipe Araújo deverá ser escutado. Hoje, é você que vai resolver os problemas de amor da galera lá de casa. O pai sobrou pra mim, cara. É, pode vestir aí, ó. Já está, já está vestido com o seu jaleiro, dos seus óculos. É, trajado. Chegou a hora, Felipe, do consultório sentimental. Eita! Pode subir um pouquinho ali. Obrigada. Durante a tarde, o Felipe invadiu as redes do Multishow e pediu pra galera mandar os seus problemas sentimentais, que ele resolve qualquer um. Vamos lá. Primeira sequência na tela. Rapaz, eu fiquei bem de médico. Lindo. Ficou bem, ficou bem. Renata, a Renata mandou pra gente. Toda vez que eu fico bêbada, acabo parando na cama do meu ex. Como evitar isso? Que loucura, né, Renata? Loucura, é. Bate um vento e tu vai parar. E para lá e cai, né? Renata, Renata do céu, Renata. Renata. Como resolver isso, doutor Felipe? Renata, eu acho que... Você tem que parar de beber, né? Eu acho que a saída, a solução é... Também, concordo. Próxima. Wilke, Wilke, ou Wilke, 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 Wilke. Meu namorado, que dizia ter encontrado o amor da vida dele, me traiu com a primeira mulher que apareceu na frente. Deveria perdoar? Eu acho que não. Eu acho que, Wilke, eu acho que você não deveria perdoar. Cuidado para não fazer igual a Renata, ir parar na cama do seu namorado. Ele te traiu, então bola para frente, procure outra pessoa que vai te dar mais valor. Apoiado, apoiado. Próxima. Você concorda? Concordo, super. Hugo, ele falou assim... Como se livrar de um oi sumido, que no caso sou eu que quero... Sou eu que quero continuar sumido, sem ser antipático? Sem ser antipático. Hugo, Hugo, eu acho que você pode ser educado e tem que falar a verdade. O oi sumido, principalmente quando o oi sumido aparece assim na madrugada, está querendo um envolvimento, está querendo uma segunda intenção, né? Mas você pode ser direto, já que você não está afim de encontrar com a pessoa, seja direto e tente ser educado. Cara, eu estou adorando eu, dando conselhos. Cara, eu estou também. Eu não faço nada do que eu estou falando, eu só faço tudo ao contrário.